Salve, bonjour. Vamos ver se dá certo, né, gente? Porque a gente tá com um novo esquema de streamings. Ai, deu certo. Salve, ça va? Est-ce que vous allez bien? Você quer ver uma coisa engraçada? Você chegar pra alguém que não sabe nada de francês, mas como você já tá super acostumado com o savar, até minha mãe sabe o que é savar, né? Aí cheguei os meninos que fazem os vídeos do UFCM, né, que registram, que captam algumas imagens. A gente fez um trabalho essa semana, aí cheguei e falei assim, savar ou saravar? A pessoa não sabe o que responder pra você, porque você tá fazendo aí. Ele sabe que você tá fazendo uma gracinha, que tal, mas o que que é? É, savar ou saravar? A pessoa não sabe, ela não vai responder, porque ela não... Ela sabe assim, que é uma pegadinha, tá querendo o quê? Savar ou saravar? Savar ou savão? Savão? Eu tinha uma amiga que falava assim, savão? Porque ela falava francês, mas uma vez eu achei tão engraçado, ela falando savão, porque o que que ela... Savão? Tava brincando, claro, né, porque o savá, tipo singular, mas aí tinha mais gente, ela ia aí, gente, savão? Vocês vão bem? Savão. Eu quis começar hoje com isso. Savão? Você... Mentira, gente, não é isso, é brincadeira o que eu tô falando do savão, tá? Savá? Olá, tudo bem com vocês? Passaram bem? Hoje nós vamos aprender várias expressõezinhas, coisinhas, né, perguntas e respostas, e coisas que é da minha cabeça que eu tô afim de falar, né, que aí às vezes eu falo assim, alguém perguntou, mas na verdade eu quis falar, ninguém perguntou, mas eu tô falando, né, que a gente faz isso aqui nesse canal, viu? E aí, vocês já estão com o seu cafezinho aí? Deixa eu tomar uma golinha aqui rapidinho. Eu entrei uns minutinhos antes, né, porque queria garantir que ia dar certo a porra toda que o negócio que, não sei o que acontece nesse negócio, coisa difícil, o negócio é complexo, entendeu? Como diz a minha sócia do FCM, ela fala assim, é só para os fortes, entendeu? É só para o IEM, o negócio é forte, é só para os fortes mesmo, porque olha esse negócio aqui, esse estúdio aqui do YouTube, o negócio é um negócio maluco, gente, é um negócio de louco. C'est parti, quem chegou primeiro? Vamos lá. Augusta Loureiro, Fátima, Raquel, Pugliani, Maria da Graça, Ilda, Rita Loureiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um Catine Responde, onde nós vamos aprender algumas expressões em francês, aquelas. Aquelas que você fica na curiosidade, em português você fala assim, como é que seria em francês, né? Então, tem algumas que eu escolhi para vocês e nós temos o objetivo de fazer durar isso aqui 25 minutos, tá? Então, vamos lá. C'est parti, c'est parti, vamos começar. Nunca sei os nomes dos insetos em francês. Me ajuda. Eu vou te dar uma dica, você pode fazer um curso de botânica, biologia, botânica é que ignorante, biologia, né? Biólogo, para entender todos os nomes dos insetos. É claro, né, gente, eu vou falar os nomes deles normais, não os nomes científicos, tá? E tipo assim, dos principais também, entendeu? Porque, pô, tem gente que me pergunta os negócios que eu vou falar para você, tá? Agora, uma coisa que me incomoda é o pernilongo. Então, eu acho que é bacana a gente saber do pernilongo, né? Porque a gente mora num país de soropical, você tem que saber como é que funciona o negócio do pernilongo, tá? O, por exemplo, o egípcio, aquele que dá chikungunya, a denga, a porra toda, ele é um tipo de pernilongo, tá? Então, eu vou ensinar para vocês o básico, aí depois você se mira com a coisa aí, tá bom? Porque é pernilongo, é mosca, será que é a mesma coisa? Não é, tá? Não é a mesma coisa. Então, vamos lá comigo, que eu vou fazer, eu fiz uma seleção aqui para vocês, ó. O pernilongo é mustique, pernilongo é mustique, tá? Ah, mas não é mosquito? Pode ser, mas você entende que o que você pensa do pernilongo é mustique. Já a mosca, tem outras maneiras de falar mosca, tá? Mas assim, a mais encontrada é musha. Musha é a mosca. Depois, gente, depois você pega e dá uma pesquisada aí se é feminino, masculino, tá? Que daí fica com você essa outra parte aí, tá bom? Do gênero do bicho aqui, tá? Tá, mosca é musca. O piolho, já pegou o piolho? Depois eu vou deixar pra você um link, tá? Que vai junto com o pessoal, quem é do Telegram, quem é do meu canal no Telegram, vai receber essa folha que vocês estão vendo aqui no YouTube em formato de PDF. PDF, e no PDF vai ter um link da revista Futura Science, tá falando assim, por que que as crianças pegam mais piolho? É uma matéria em francês, vocês vão adorar, aí já vai descobrir como é que é o plural do piolho também, sabe? Já pegou piolho? A gente pega, né? Eu já peguei, eu lembro que a minha mãe me passava o pente fino, entendeu? Quando eu era na criança, ai, pegou piolho, puta, chorava, botava uma fralda branca assim e vinha com aquele pente fino, me passava, ai, peguei piolho, e tem lêndia, e quando tinha lêndia, hum, né? E aí a gente ainda tinha bullying, né? Porque se chamava, se chamava suas coleguinhas de piolhenta, aí tinha uma lá, a Juscelia, minha mãe falava, pô, manda com ela, a minha mãe já também, ela é bem danada, porque ela falava assim, não vai andar com a Juscelia que é piolhenta, entendeu? É, tem um negócio também, eu acho que eu já devo ter chamado a menina de piolhenta, né? Ah, sua piolhenta, e eu também era, porque eu catei dela, peguei dela piolho, é o pu, gente, P-O-U, pu, e o plural é com X no final, pu, piolho. Temos também o carrapato, o carrapato é o tique, mas eu acho que é feminino em francês, dá uma olhada, tá? La tique, e no tique, tique, carrapato. Puce, vocês já devem ter visto isso, quem foi pra Paris e foi lá no mercado de pulgas, né? Puce, pulga, aí vem os fofinhos, né? O papillon, papillon, papillon é a borboleta, papillon, ok? Mont, Mont é louva-deus, inclusive, Mont é o nome de uma série no Netflix, né? Uma série francesa, La Mont, a louva-deus. Mont, louva-deus. Coxinelle, a coxinelle é a joaninha, coisinha mais lindinha, né? Até o nome em francês é bonitinho. A joaninha é a coxinelle, adoro fantasia de coxinelle, livrinho de coxinelle pras crianças, acho tão fofinho. E o Bousier, Bousier, som de Z, tá? Bousier que é o besouro. Aí eu tô aqui me perguntando se, sabe aquele filme Os Fantasmas Se Divertem? Você lembra desse filme? Da década de, acho que foi em 90, né? Então, será, aí, toda vez que eu falo besouro, eu não sei porquê, eu me remeto a este filme, e que falava assim, quando falava besouro suco, besouro suco, besouro suco, eu queria saber se a versão em francês, o filme dublado, evidentemente, ele usa o Bousier ou ele usa algum outro nome pra falar do besouro suco, né? Como que seria essa versão em francês? Alguém sabe? Me fala. E quem não sabe, vamos pesquisar? Vamos pesquisar? Depois vocês me falam nas redes sociais, eu me falo aqui. Ça va ou ça va? D'accord? Très bien. Então, beleza, uma listinha aqui dos principais insetos, né? Pra você. Lembrando que o Aedes aegypti, Aedes aegypsus, Aedes aegypti em francês, se eu não estou enganada, eles falam que é o Moustique tigre, tigre. Eles chamam de tigre, tá? Se eu não estou enganada, depois, né, quem tá vendo aqui, ou gravado, ou ao vivo, depois pode me corrigir se estiver errado. D'accord? Très bien. Então, fizemos uma listinha aí dos principais insetosinhos. O que significa saffé revi? Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês estão fazendo aí as suas próprias imersões na língua francesa, vocês já devem ter visto que os franceses falam muito saffé revi. E quando eles falam saffé revi, é isso aí que você tá vendo, ó. Uau, que legal, que sonho. Mas isso faz sonhar. Mas em português, eu falaria assim, gente, que sonho, nossa, legal, alguém te conta um negócio? E você fala assim, cara, que sonho, nossa, meu sonho. A pessoa tá contando um negócio, assim, pra você, de uma viagem, ou de uma experiência bem legal, você fala, saffé revi, saffé revi, isso me dá uma ideia bacana. Tô pilhado com isso aí. Uau, que legal. Saffé revi. D'accord? Do verbo revi, que significa sonhar, revi. Claro que o contrário também pode acontecer, e aí ele indica uma coisa que não é legal. Você fala um negócio pra pessoa, e a pessoa fala assim, não, não, mas saffé par revi. Saffé par revi, tipo assim, não, não. Isso não me agrada, eu acho que eu não faria isso. Podem começar a perceber aí, nos filmes, séries, isso aqui é mais falado. Talvez escrito, depende aí, né, de repente um artigo falando disso e tal, mas dá uma procurada que vocês vão, presta atenção, presta atenção nas coisas que vocês andam vendo. Saffé revi, não é faz sonhar. É tipo assim, a gente sempre tem que levar pra um lado, como é que você entende isso, e como é que você colocaria isso na sua, em português, como você fala isso em português, e fazer um filtro, né. E é bem legal, eu gosto dessa expressão, a gente escuta muito em filme, em série. Olha essa que legal. Vi num filme essa frase. Qu'est-ce qu'on est-il qu'on a l'époque? Qu'est-ce qu'on est-il qu'on a l'époque? Aí a pessoa perguntou assim, me explica esse qu'est-ce que? Porque se você for ver, só como você estudou francês, o qu'est-ce que, qu'est-ce que é tipo what? É tipo o que da interrogação. Só que o que acontece? Aqui não é uma pergunta, porque não tem a interrogação, e não faz muito sentido se você perguntar o que a gente era besta na época, não vai bater com o o que da pergunta, o que a gente era, né, o que a gente era com, que é tipo idiota, besta, naquela época. Me explica esse casque, eu vi isso aqui num filme. Esse casque desse jeito, ele é um intensificador, como nós falamos em português, o como. Tipo assim, casque com a Lepoca é tipo como a gente era besta naquela época, né? Então, quando você vê um casque numa frase, e ele não é uma frase interrogativa, ele é um intensificador, como nós falamos, como. Nossa, como você está linda, como você é inteligente, como está quente aqui, como nananã, sabe, como você vai intensificar o que você está falando. Então, esse casque não é uma pergunta, ok? Ha, 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 d'accord, d'accord. Tá, então, ó, casque conneté com a Lepoca, isso aqui é uma frase de um filme, como a gente era besta naquela época, como a gente era idiota naquela época. Um outro exemplo de frase com o casque intensificador é aqui, ó, casque, peraí, eu acho que tá duplificado esse casque aqui, ó, casque, casque tu é belle. Calma aí, gente, deixa eu mudar aqui, ó, não, tá duplificado esse casque aqui, isso pode atrapalhar vocês, deixa eu mudar aqui, ó, casque, casque, é só um, 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 pronto. Que casque, isso, que, não, peraí, que tu é, é o tu é, né, é o tu é sem o T, né, ô, vai fazer aula no FCM. Vaca, ó, casque tu é belle, mas casque tu é belle, como você é bonita, como você está bonita, de repente, né, como você está bela, como você está bonita, é um intensificador, casque tu é belle, com um ponto de exclamação. Ça va ou ça va? Ok? Ça va. Très bien. Sacou? Vamos para a outra. Olha essa. A palavra pige e a palavra poto. Estamos falando de francês, sim, senhora. Sim, senhor. Uma frase. Vem pige, sans donner de nouvelles, ça se fait pas entre poto. Vem pige, sans donner de nouvelles, ça se fait pas entre poto. Gente, pige e poto, porque as outras palavras vocês conhecem aqui, ó, sans donner, sem dar de nouvelles. É novidades, né, notícias, ça se fait pas, isso não se faz, entre, e de repente tem um poto. O que que é pige? O que que é poto? Olha o que que é isso. Pige significa anos, é uma gíria. E eu vou te falar, os franceses falam isso entre eles. E eu quero saber, eu quero entender. Eu não quero ficar boiando. Eu sou casada com francês. Eu fico puta, eu tô falando mentira, eu não sou, tá? Eu tô me colocando no lugar de muitas de vocês, meninas, e muitos de vocês, garotos, homens, que são casados com mulheres, homens, franceses ou francófonos. Sou casada com um francês, com uma francesa. E quando ele se une pra falar com os amigos, eu não entendo porra nenhuma. Eu não quero mais que aconteça isso. Então eu preciso entender essas gírias. E, ó, tem umas centenas, umas centenas, uma centena, uma centena, centenas, tá? E nessas aulas eu tô apresentando isso pra vocês. Vai anotando. Faz toda a diferença. Vocês falam muito isso. Pige, anos. Ai, Jana, mas eu já vejo mais anos. Você já deve ter ou escutado isso entre amigos, assim, mesmo que... Porque tem gente, tem francês. Quando eu falo francês, é tudo, tá, gente? Francês e francófonos, tá? Belga, suíço e tal. Os francófonos. Que fala muita gíria. E outros que não. Então depende, claro, do jeito da pessoa. Tá? Depende. Eu falo algumas gírias em português. Então, assim, depende do estilo. Então, pige significa ano. E potô vem de pot, que também é uma gíria, e que é amigos. Quer dizer, ele pegou a gíria amigos de pot, né? E fez o potô. Terminou com o. E botou o s. Potô. Vem de pot, que já é uma gíria. É a gíria da gíria. Salut, attention, bonjour. Ça va ou ça va? É a gíria da gíria. Você entendeu? É o potô, é a gíria da gíria. Aprende isso. D'accord? Pronto. O que significa antelô? Antelô, em francês, antelô, também é uma gíria. Também é uma gíria. Até que não acontece sem entender que é inteligente, né? Antelô vem de inteligente, que significa nerd. Ah, vai. Você virou nerd agora. Ah, virou nerdzinho. Vai botar o acrinho, vai acontecer. É o antelô. Entendeu? Porque também eles falam geek, né? Como o inglês. Mas, é super francês isso aqui. É super francês. E eu diria que é mais francês da França mesmo, né? E da Suíça, da Bélgica, já vou ficar devendo pra vocês. Não sei. Mas os franceses falam isso. Entre eles. Antelô. Antelô de... Pô. Né? Anteligente. Vem de inteligente. E é nerd. Te divinou, antelô. Ah, você virou um nerd. D'accord? É a situação da vida, mano. Não é? É isso aqui. Saravá ou saravá? Hi! Vocês gostaram, né? Continuando. Ah lá. Essa aqui é outra. O que significa ladifia? Ladifia. Alguém sabe? Ladifia. Aqui até, né? É a mania, é a velha e boa mania dos franceses de cortar coisa. Eles vão cortando. A gente faz isso também em português. É. Pode parar pra pensar. A gente também corta. É, a gente corta. Vamos pegar o busão. Ônibus. Bus. Vou pegar o busão. Ah, é. A gente corta, modifica. A gente faz isso. A gente faz isso. Sim, senhora. Então, não adianta você ficar, ah, que tem muita... Pois tem. Então, você cola aqui. Você cola aqui comigo. Tá? Porque eu te ensino várias coisas básicas, mas eu te ensino essa porra também. Entendeu? Ó, ladifia é o quê? Diferença. Diffia. Joana. Quer dizer, catina. Eles falam. Falam. Entre eles, gata. Entre eles, gatinho. Eles falam. E você não vai mais ficar passando apuros quando você ficar ouvindo só francês falando. Você pode até não falar que nem eles, mas que você vai entender. Você vai. Tá? Então, difia vem de diferença. Mas se... Mais se a fé é la difia, só. Mais se a fé é la difia, só. Mais se a fé é la difia, só. Ah, mas faz... Isso aí faz a diferença, hein. Mas faz toda a diferença. Mais se a fé é la difia, só. La difia. De repente, você tá louco. Você tá na nóia, você não consegue fazer a conexão. Que difia é de diferença. Entendeu? Né? Olha lá, ó. Bah, ok. Eu sei pra ser que se eles é cheque, mas da la jungle, de la politique, ça fait la difia. Isso aqui é exatamente palavra de um filme. Aquele filme que chama La Grande Classe. Eu acho. La Grande Classe. Está no Netflix. Na Netflix, desculpa. Tem uma maneira de falar no Netflix? É louca. Está na Netflix. La Grande Classe. Eu acho que é o nome do filme francês, evidentemente. Aí, um momento lá, um deles que virou... É um cara que virou político, né. Ele fala assim, tá, tudo bem. Não é sexy. Mas, como é que é? As derrotas na selva política faz toda a diferença. Rapaz, cê pas sexy. Les é cheque, né. Tá. Não é sexy as derrotas. Mas, na selva da política, isso faz toda a diferença, ok. Cê pas sexy. Les é cheque. Mais dans la jungle de la politique, ça fait la difia. Então, aqui, não tô inventando nada, não. Peguei de bonitinho pra você dentro do filme, tá. Eu mesmo fiz a pergunta pra mim mesma e eu tô respondendo aqui pra você. D'accord? Ça va. Ou ça va. Quais as formas de dizer dinheiro em francês? Très bien. Adoro. Porque, em português, cê tem grana, bufunfa, não sei quantos paus e tal. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui as principais. Tem outras também, tá. Por exemplo, argent. Argent. Argent é... Argent é o tipo básico, né. Argent. Beleza. Dinheiro. Frique. Frique. Grana. Aqui eu vou traduzir de alguma forma, mas poderia ser um pelo outro também, tá. Frique. Você também pode dizer bal. Não sei quantos bal. 20 bal. 10 bal. Poderia ser bal. Ah, 50 pau, 20 pau, tá. Bal. Também poderia ser sou. S-O-U. Sou. Que significa grana. Mas aí é. Aí você que escolhe como é que você vai traduzir, tá. Então, até agora foram quatro. Frique. Bal. Sou. É... Poignon. Poignon. Grana, bufunfa. Poignon. Também pode ser thune. Thune. Também é? Grana. Dinheiro. Também pode ser... Ah, esse aqui. Meu. Esse... Oséia. Oséia. Eles falam muito... Aquela... É aquele tipo de francês que fala muita gíria. Ele vai falar Oséia. Principalmente aqueles mais assim... Da periferia e tal. Que tem contato... É... Eles falam Oséia. Tá. Oséia. Esse aqui também eu vi num... Num... Num filme. Ah... Foi num filme? Ou numa série? Ah, eu não lembro agora. Mas era uma coisa meio que... Tava envolvendo alguma coisa de tráfego. De droga. Nananã. E a pessoa falou Oséia. Não necessariamente que é só nesse contexto. Oséia. É a verdinha. São verdinhas. Grana. A grana é minha. Semonozéia. Semonozéia. Tá. Cash. O cash, né. Cash. Que é o dinheiro vivo. Que é em inglês. Mas eles também falam assim. Eu coloquei algumas. Mas deve ter mais umas duas ou três. D'accord? Você já ouviu o tune, Helena? É. Eles falam. D'accord? Então, essas são as maneiras de falar dinheiro em francês. Qual a diferença entre sangloté e pleuré? Essa... É bem legal isso aqui, né? Sangloté. Se você for no sangloté, você vai ver... Eu vou... Eu vou... Ó. Concentra aí comigo. Eu vou fazer a... Eu vou fazer pra você aqui. Você vai entender o que que é pleuré e sangloté. Talvez eu não precise traduzir. Que eu acho que é mais fácil vocês verem, né? Porque uma imagem vale mais que me falar. Então, ó. Pleuré. Repete comigo. Pleuré. Pleuré. Não é chover. Vou dar na sua cara. Você tá... Chover é outra coisa. Pleuré. É isso aqui, ó. Sai lágrima. Tava muito triste. Pleuré. Pleuré. Trê bem. Agora, o sangloté. Sangloté. Anota aí. Sangloté é... Isso é sangloté. Preciso traduzir? Mas aí eu traduzi, né? Então, pleuré é chorar. E o chorar de soluçar, que é o sangloté. Tipo, tô quase que perdendo o ar. Sangloté. Tá? Mas soluçar mesmo no momento de chorar. D'accord? O que significa galoxer alguém? Galoxer. Botar uma galocha. Bota a galocha e sai na chuva. Galoxer alguém? Galoxer. Olha que legal. Isso aqui também é uma gíria. Tá? Vocês vão ver em filmes, séries franceses, falando entre eles. É o beijar de língua. Beijar de... Galoxer. É. Beijar de língua. Olha o exemplo que tava num filme. Il a essayé de me galoxer dans les vestiaires. Il a essayé de me galoxer dans les vestiaires. Ele tentou me beijar de língua no vestiário. É o galoxer alguém. D'accord? Vi essa expressão numa série francesa. Je vais aller m'engrier in. Je vais aller m'engrier in. Eu vou fumar um cigarro. Tá? Então, isso aqui, na verdade, vem... Ai, desculpa, gente. É... Aller... Que é o... É... Engrier in. Je vais aller m'engrier in. Exatamente essa frase foi a que apareceu na série, né? No filme. Je vais aller m'engrier in. M'engrier. Que é me grilar, né? Colocar uma grade. O que é isso? É... Eu vou fumar um cigarro. Eu vi nessa série que foi, nesse filme, sei lá, nessa cena. Je vais aller m'engrier in. Eu vi que foi, tipo... Era um cigarro... Eu entendi que era um cigarro normal. Mas pode ser, de repente, outra droga, né? Outras drogas lícidas ou ilícidas. Tá? Eu vou ali fumar um cigarro. Je vais aller m'engrier in. Tá? Interessante, né? Como se diz, em francês, que você está ficando com a pessoa? Porque a gente... Né? Eu não fico mais, mas já fiquei. Mas você não tem compromisso. Você tá, tipo assim... Me desculpe, né? Com todo respeito. Todos que estão aqui presentes. Mas, tipo assim, tô pegando. Tô... Ah, a pessoa tá pegando não sei quem, né? Pegando o quê? Ficando sem compromisso. Tá? A gente usa o sotapê. Em francês, é o sotapê. Tô ficando com essa pessoa. Não importa se você tá ficando... Você tá pegando a pessoa. Tá? Vou falar aqui a verdade pra você. Você tá pegando a pessoa, sotapê. Não sei se você tá fazendo coisa com ela, sexualmente falando. Você não tá... É ok. Sotapê. Quer ver esse exemplo? Tu t'otapes sofi? La grande blonde? Você tá ficando... Ou você tá pegando, né? Você tá ficando com a sofi? A loira alta? Tu t'otapes. Então, é um verbo pronominal. Tá? Tu t'otapes sofi? La grande blonde? Você tá ficando com a sofi? A loira alta? Que poderia... Algumas pessoas falam pegar, né? Uma coisa mais vulgar, assim. E se t'otapê de moche, López? Ele se t'otapê de moche, López? Ele pegava as feias? O López? Ele pegava as feias? E se t'otapê de moche, López? Tá? Então, aqui também tá em outro tempo verbal. Ele se t'otapê. Tá lá no imperfeito, né? Ele pegava. Ele pegava. Ele ficava com as feias. Ah, ele ficava com as feias. E se t'otapê de moche, López? D'accord? Très bien. O que mais? Ah lá, ó. Olha que legal. Vi num filme francês a expressão cassos. Cassos. O que é isso? Se você tá estudando francês, de repente você já viu que casser é quebrar, né? E o casser é embora. Que eu já falei do casser pra vocês, tipo, vazar, né? E realmente é isso. O cassos, ele é tipo, ele pode ser um imperativo nesse caso. E ele significa ir embora. É? Olha lá, ó. Je m'en vais. Ou on s'en va. Je me casse. Ou on se casse. Parfois, utilisez dans les sens de revoir ou salut. Então, ele também pode ser usado quando você falou que você tinha que falar. Tá, não, beleza, gente. Cassos. Tipo assim, tchau, tchau. Bye, bye. Fui. Ah, legal, gostei. Gostei dessa nota aí. Fui. Fala, ó, gente, obrigada, valeu, nananana, fui. Então, esse fui pode ser o cassos. Tá vendo como tem tudo que você fala em português, todo o seu jeito de falar português, porque cada um tem um jeito. Com certeza, existe alguma forma em francês que os franceses utilizam no mesmo valor de contexto, ok? Cassos. Ó, fui, né? Também, né? Poderia ser au revoir, salut, mas também pode ser, tô indo embora, ok? Tô indo nessa. Cassos. Só essa palavra, cassos. Não é je, cassos. Não precisa de pronome, nada. Tá? Por exemplo, essa frase aqui, ó. Obrigada por essa noite. Tchau. Até mais. Olha lá, ó. Merci pour cette soirée. Cassos à plus. Eu, com os meus filtros mentais, eu entendo esse cassos, nesse caso aqui, como fui. Ó, obrigada, gente. Valeu por essa noite. Obrigadão aí. Fui. Até logo. Até mais. Merci pour cette soirée. Cassos à plus. Anota isso. Você vai ouvir isso aqui. D'accord? O Larce tá dizendo assim, cetapé não é um pouco vulgar? É. É total. É vulgar, sim. Cetapé. Opa, certeza. Principalmente, homens que falam o cetapé, mulher não vai falar cetapé. Ah, eu tô me tapando com... Não, não vai. É homem que fala, viu, gente? É, você vai ver mais meninos falando, tá? Como se diz assédio ou bullying em francês? Ótima pergunta. Assédio ou bullying, porque se não fala bullying, até de repente tem bullying, né? Bulling, sei lá. Não, mas a gente vai usar essa palavra aqui, ó. Arcelement. Arcelement. Diferente, né? O verbo é o arceler. 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 Assédiar. É o assédio. Arceler. Arceler. E o arcelement, que é o bullying. O assédio. D'accord? Eu me lembro quando eu era criança, eu já sofri. Eu já sofri. Naquela época, eu acho que a gente não tinha, assim... Não era como hoje, né? Porque hoje você fala assim, ah, isso é sua gordinha. Ferrou. É reunião de escola, tal. Chama pai, chama diretora. Ferrou. De um certo ponto, ok, tá certo. De outro, né? Existe aí bastante... Como é que a gente fala? Eu acho que é mais um... É um cuidado excessivo, né? Pra que as crianças não fiquem traumatizadas. E é verdade. Eu não me traumatizei. Eu acho. Não sei. Mas eu tinha apelido. Ah, eu era super magrela. Então, era Olivia Palito. Eu também... Tinha uns meninos que me enchiam o saco. Eu acho que eles tinham inveja. Porque eu era a primeira da sala de aula. E eles me chamavam de barata. Barata porque eu era feia. Olha, imagina. Se tem o apelido de cafai. Eu já falei isso em alguma live. Mas eles não falavam barata. Ah, é só barata. Tipo assim, você é feia. Eles falavam assim... Estava na fila pra entrar na sala de aula. Eles faziam assim, ó. Matox. Ah, é verdade. Era matox. Não era barata. Era matox. O apelido que é... Eu vou te matar porque você é muito feio. Eu vou te passar matox. Eu lembro até hoje. Eu acho que eu não me traumatizei. Não sei. Não sei. Mas pode ter alguns restos na minha vida de bullying. Você já sofreu bullying? Você já foi? Você já foi assediado? Você já sofreu harcèlement? E quando a gente é criança, a gente não sabe direito lidar com isso. Com esse sentimento e tudo. Então, a gente acaba deixando restos, que a gente chama. Chama restos na mente. E lá na fase adulta é que isso pode declancher, né? Que se pode acionar de alguma forma na sua vida profissional, na sua família, no casamento, na relação com os amigos, né? É muito interessante isso. Saber disso também, né? Um pouco de autoconhecimento. Então, gente. Aí o verbo arceler, tá? Olha só. Aqui a gente tem alguns exemplos de palavras, de frases, de repente, pode ser usada lá. Que eles usam, né? Olha lá. Tem uma imagem aqui pra vocês. Olha lá. Olha lá. Temoche. Você é feio. Temoche. Que era o que falavam pra mim quando eu era criança, né? Tu c'est rien. Você serve pra nada. Outra. Tu es nul. Você é um zero à esquerda. Personne teme. Ninguém te ama. Bulê, 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 que é tipo assim um fardo, né? Ah, seu chatinho, fardo, bulê. Tá aqui. Essa imagem eu peguei de um site. Tem aqui pra vocês escrito. A hora que você pegar o material em PDF, você vai ver. Bulê. Então, entre essas e entre outras, né? Que tem, assim, bulim, yasselmant, pesado mesmo, vulgar, né? É uma pena isso. Pura inveja, né? É, as pessoas inveja. Mas a criança não entende que é inveja, né? Porque nem o próprio arceler, que é o assediador, ele não sabe que ele sente, que ele, quando a gente é criança, ele não sabe que ele tá sentindo inveja. Que ele tá com ciúme. Então, ele não, né? O arceler criança e o quem sofre, o arceler man criança, eles não sabem. A gente não sabe lidar com o sentimento. Então, é muito complicado mesmo. Eu acho que é complicado. Então, eu acho que por isso que hoje existe, assim, não pode de jeito nenhum. Se fizer, vou chamar o papai, vou chamar a mamãe aqui e a gente vai se explicar. Não pode. Eu acho que é por isso que existe essa rigidez hoje, né? Porque como as crianças não entendem, então é melhor que não tenha nenhum tipo dessa brincadeira pra criança não ter que lidar com isso, né? Eu acho, não sei. Aí, aqui é a última, gente. Eu já falei e já respondi isso aqui. Mas nós vamos de novo porque eu ainda percebo erros. Eu ainda percebo erros. Olha só. Eu pensava que qualquer coisa, qualquer lugar em francês fosse quelque chose, quelque place. Meu marido é francês e riu de mim quando eu falei assim. Me ajuda. Isso aqui eu já respondi uma vez. A gente vai responder de novo. Olha só. O quelque em francês não é qualquer. Quelque significa algum, alguma. Então, quando você quiser dizer algum, desculpa, quando você quiser dizer qualquer, você vai dizer não porte. Não porte mais o adverbio ou a preposição interrogativa, tá? Então, é assim, não porte qua. É qualquer coisa. Não porte que. É qualquer pessoa, qualquer um. Não porte como. É de qualquer jeito. Não porte com. É a qualquer momento. Não porte. É em qualquer lugar. Então, esse qualquer não é o quelque, porque o quelque é um falso cognato. Ele também é indefinido, né? Mas ele significa, o quelque significa algum, algum ele é tipo positivo. Já o não porte, ele vai ser essa negação. Ah, vocês já sabem. É isso mesmo. D'acord? Ah, tem mais um. Como se diz no telefone. Ah, essa aqui foi a Helena que perguntou. Como se diz no telefone, fala pra ela que eu mandei um beijo. Olha, eu recomendo que se você está falando com pessoas francesas e que você não tem intimidade, tipo assim, ó. Olha a cena. Pensei numa amiga minha. Tipo, acabei, conheci um francês, tô apaixonada. Tá? Apaixonadinha pelo francês, blá, blá. Comecei o relacionamento com o francesinho. Tô pensando, é uma mulher que conheceu o francês, tá? Aí, o francês de uma família tradicional, francesa, nananã, e aí eles começaram a ter um, né, a namorar. E aí, ela nem conhece a sogra ainda. Pensei nisso, tá? Então, presta atenção. Eu vou ensinar como é que fala essa frase, mas eu quero advertir. O Ministério do FCM adverte. Tome cuidado. Quando você não conhece a sua sogra francesa, principalmente se você é mulher e tá namorando um cara, que é de uma família tradicional francesa, vai com calma. Não vai se comportar, espera um pouquinho, não vai fazer como você fala. Ai, já tô amiga da sogra, nem conhecia ainda. Não falei uma palavra com ela, não troquei uma palavra com ela, mas, tipo assim, já é como se fosse... Não faça isso. Não é assim que funciona, tá? Então, vai com calma. Ah, fala pra ela que mandei um beijo. Ah, fala pra sua mãe que mandei um beijo. Não vai fazer isso pra sua sogra francesa quando você conhecer o cara agora. É que eu lembrei de uma coisa, tá? Lembrei e, enfim, não faz. Mas eu vou te ensinar essa palavra aqui, essa frase. Você vai fazer assim, ó. Diru-i que je lui fait un bisou. Você só vai falar uma coisa dessa quando realmente você conhece a pessoa, tá? E pra sogra, você deixa quando você tiver, assim, já com três filhos, tá? E que tiver uma relação bacana. Porque isso não pode ser que, entendeu? Então, dois, três filhos, já chegou no último filho, já fez laqueadura, pá. Você já tem a relação bacana, né? Ou já amistosa com a sogra, já faz bastante tempo. Aí sim, você pode mandar um beijinho desse aqui pra ela, tá? Diru-i que je lui fait un bisou. Diga pra ela que... Fala pra ela que eu mandei um beijo pra ela. Estruturalmente, o que aconteceu aqui? Nós temos o lui aqui, diru-i, que é fala pra ele, diz pra ele ou pra ela. E esse lui é o complemento do objeto indireto, é o code, tá? Que é o dir a alguém, que é o dizer pra alguém. Então, tem que ser o lui pra alguém, que é uma pessoa. Então, pode ser o lui tanto pra ele quanto pra ela. E aqui, je lui fait un bisou. Eu fiz um beijo, eu tô mandando um beijo pra ela. Quer mandar um beijo, dar um beijo, é o faire un bisou, tá? Je lui fait un bisou pra ele ou pra ela. Fazer alguma coisa pra alguém, ela faire alguma coisa à quelqu'un. Então, também é o indireto. Então, nós vamos usar também o lui. Diru-i que je lui fait un bisou. Diru-i que je lui fait un bisou. Então, aqui, pode ser que você pense assim, Ah, mas o lui é masculino. Então, nesse caso, a gente já viu, né? Já falei algumas vezes pra vocês. Dá uma olhadinha aí no meu... Quando eu falei de COI e CODE aqui no YouTube, o lui aqui não é masculino, tá? Significa pra ele ou pra ela. Tanto faz. D'accord? Super! Enfim. Deixa eu ver. Ah, eu sei. Eu vou responder isso, Plínio. Pronto. Ah, e aqui. Jana, posso falar? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui a ideia do Felipe. Felipe Barreto. Jana, posso falar embrasse-tamer? Se você tiver intimidade, sim. Embrasse-tamer. Dá um beijo. Dá um beijo. Que é o embrasse-tamer e beijar, né? Se pode. Pode. Embrasse-tamer por moi. Embrasse-tamer. Dê a ta mère que je lui embrasse. Fala pra sua mãe que eu mandei um beijo. Que é o embrasse-tamer e beijar. Pode. Mas é a mesma dica, tá? Você realmente tem que ter intimidade, porque se não... Na verdade, a mensagem não vai nem chegar. Se você não tiver intimidade, o seu namorado, sua namorada, fala assim pra você. Ah, pode deixar. Eu falo assim pra ela. Fala nada. Conhece a sua mãe que tem. Não é? Depende. Deixa eu ver aqui. Embrasse-tamer. Ah, sim. Uma música que chama... Que fala embrasse-tamer é beijo e sua mulher, né? Sim. Que o embrasse também é beijar. Né? Pode ser na boca. Pode ser aqui. O embrasse também é beijar. Ah, tem uma pergunta bem legal. Deixa eu voltar aqui na... No inicial. Que a gente tem mais... Tem mais três minutos. Eu vou responder mais uma aqui. Attendez. Deixa eu voltar aqui, gente. Pera aí. Chegou uma pergunta que eu acho que é legal a gente responder. Ó. Qual a diferença de enfant, que é filhos, e enfant, que é finalmente, né? Enfim, tá? Então, deixa eu abrir meu bloco de notas aqui rapidinho pra vocês. Attendez. Deixa eu pegar aqui. Que eu acho que é uma pergunta legal, né? Mas não vai dar pra responder todas que vocês venham a perguntar depois, tá, gente? Mas a gente responde em outra oportunidade. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Enfim. Que significa crianças, filhos. Poderia ser assim no singular também, tá? E vou escrever... Enfim. Enfim. Trê bien. Gente, aqui... Salvo engano, é a mesma coisa. Tá? Então, por que que aqui a gente tem... Ah, não é a mesma coisa, não. Aqui eu tenho enfant. Os dois são com o en do redondinho. Enfim. E o enfim é enfant. É. Com sorriso. Esse... Esse aqui, ó. Esse an aqui do enfim, que é i-m, ele é an. Assim com sorriso, tá? Enfant. Enfant. Se você tiver dúvida, você pode ver a descrição fonética disso aqui, tá? Olha lá, ó. Enfant. Enfant é fechadinho, ó. Enfant. Enfant. E enfant. Enfant. Tá? Mas a gente pode... Mas eu posso garantir pra vocês aqui a resposta. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a descrição fonética. A descrição fonética vocês podem achar em dicionários também, tá, gente? Então, deixa eu achar aqui que eu já falo pra você agora. Pode ser que eu tenha falado errado, tá? Mas eu vou conferir. Paragonde, agonde, não dá? Como eu posso... Enfanté. Enfanté. O site, se tá se ponendo... Tá, tá. Isso, enfanté. Atendê. A Rita Loureta falando, sem intimidade não diz nada. É. Sem intimidade você fica na boa, né? Enfanté. É isso mesmo, gente. Enfanté. É. Foi o que eu acabei de falar. Eu só tava conferindo, ver se eu não falei merda, né? Que difícil. Quando a gente fala... Ah, peraí. Aqui, ó. Isso. Então, esse cara aqui, ó. O enfim. Ele é... Ele é... Ah. O sorriso, tá? Enfant. Ó. Enfant. Enfant. E esse aqui é o... Enfant. Enfant. É diferença de nasal. Mas é diferente sim. Agora, eu não vou negar que se você estiver começando a estudar agora, você manda isso aqui à merda. Você entendeu? Se você estiver começando a estudar agora e você quiser lapidar as nasais agora, não é o momento. Agora, se já tá mais intermediário, já passou pela base, tá, tá, tá. É o momento de lapidar as nasais. Beleza. Vai embora. Lapide as nasais somente quando você já for um aluno intermediário. Não vai querer ficar lapidando a nasal quando você é iniciante, porque isso vai te bloquear. Isso é um dos motivos que bloqueia as pessoas. D'accord? Mas se você já está aí na luta, já tá estudando o francês, tranquilo. Lapide as nasais, que é bem legal, né. Trê bien. Alors, donc, merci beaucoup. Obrigada por hoje. Né, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado das nossas expressões de hoje, tá. Vou mandar pra vocês esse material pelo Telegram. Se você ainda não faz parte do meu canal pra receber aí documentos, informações do Telegram, é só clicar aqui embaixo no YouTube, mostrar mais. E você tem assim, onde me encontrar. Aí, um dos links é o Telegram. Aí, é um aplicativo. Você tem que ter esse aplicativo no seu telefone, entendeu? Senão, você não faz nada do seu aplicativo. E aí, você já vai receber esse material daqui a alguns minutinhos. D'accord? Merci beaucoup. A gente se encontra na quinta-feira que vem também, tá. Essa semana tem, na próxima semana tem live na quinta-feira, às 11 horas, aqui, pra gente falar muitas outras expressões francesas, como é que usa isso, como é que usa aquilo. E olha, isso aqui faz toda a diferença na vida de vocês, de verdade. Por quê? Porque eles falam assim entre eles. E eu também quero entender. Eu não quero ficar só no bonjour, sarvá, sarvá. Eu também quero... Eu também quero ficar no botãozinho. Eu também quero ficar no botãozinho. Eu também quero ficar no botãozinho.